E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o replay do nosso grande amigo João, Junk Rat. Junk Rat, Junk Rat. Junk Rat, Junk Rat. Ou você pode simplesmente intercalar com a sua trap. Na hora que o Shul solta, você solta a sua trap e ele vai ficar preso mais tempo. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você pode fazer. Tá vendo o Maltaio aqui? Você sabe que ele pode vir pra cá. Fora que tem um Zeratu, o que você podia ter feito aqui no pote. Você deixou essa trap há 30 segundos atrás. Você ficou 1 minuto e meio sem usar trap. Tá? O que você vai fazer aqui? O que você deveria fazer aqui? Além de bater nesse Joe, você colocava a trap aqui. Tá? Não sei se vocês estão vendo. Aqui, ó. Você colocar a trap aqui. Que é onde você vai ficar. Por que aqui? Porque se o Maltaio for pra cima de você... Ele cai em cima da trap. Tá? Então vamos ver isso aqui, ó. Tá vendo? Na fumaça, você colocaria aqui. Ou aqui, né? Mas vamos focar aqui. Olha só. No momento que esse cara viesse pra cá, se você colocasse aqui, ele poderia tomar essa trap. Tá vendo? E se o Maltaio tivesse tomado aqui, ele teria morrido aqui, ó. Aqui. A Tracer, se você tivesse colocado mais aqui no matinho, ela poderia tomar isso aqui se vocês não tivessem em cima dela. Tá? Ela poderia tomar essa trap aqui. Tá vendo? O uso dessa trap nesse jogo é muito, muito importante. Por quê? Você tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas e quatro pessoas que ficam em cima de você a qualquer tempo. Especialmente de você, o Junkrat. Que eles querem pegar você. Então solta essa trap, tipo, nas suas costas, que é onde o W do Maltaio pega. Você solta ela na sua frente, do lado, em volta de você pra falar assim. Você pode até vir em mim, mas eu também te pego. Certo? Tá outra coisa. Vamos lá. Você acabou de ver que eles levaram um forte. Eles têm, tipo, um acampanamento de mercenário aqui. Por acaso, tem essa hora aqui que apanha menos. Tá? De dano mágico. E você sabe que tem três negros aqui. Não, de quatro negros aqui. Você acabou de passar pelo quinto. Ok? Você acabou de passar pelo quinto. Vocês estão efetivamente com quatro no mapa. Ok? Quatro no mapa. No mapa. Mas, três lá embaixo. Porque a Liming tá aqui em cima. Tá? Mas, dois lá embaixo. Porque a Ana tá aqui. Ou seja, você tá vindo pra cá com duas pessoas. Você e mais um. Contra cinco. E sem healer. O que você acha que vai dar isso aqui? Tá? Você tretou com o carazinho. Porque. Não. Tá? Tipo, não. Tá? Tipo, isso aqui. Isso é uma situação que o Junkrat nunca quer. Tá? Você não puxa o X1 de cara. Você vai batendo de longe. De longe. De longe. De longe. Se ele vem em cima de você. Ele já está um pouco. Ele já está morrendo. Porque. Assim, de cara. Você não vai ganhar de ninguém. Tá? Você está esperando que o cara fuja. Que o cara... Que aconteça alguma coisa. Você não vai pra cima de ninguém. Você entende? Aqui você foi pra cima. E aí, vamos lá. Aí. Você jogou sua trap. E você jogou aonde? Em cima. Do Maltael. Que errou o bagulho. Mas tudo bem. E aí, você morreu. Você entende que tudo isso começou nesse movimento errado aqui. Esse movimento aí. Deixa eu colocar em verde aqui. Esse movimento errado aqui. Tá? O que você poderia ter feito assim. Você poderia até vir pra cá. Viu o carazinho? Você corre pra cá. Tá? Por quê? Porque aí sim. Dentro da sua base. Você pode ficar jogando bombinha. Plec, plec, plec. E tentar jogar alguém pra dentro da sua base. Pra ele morrer no kipe. Porque que não eles tem as silvanas. Por mais que vocês tenham a planta. Você não pode esperar que as pessoas voltem. Tá? Você pode pingar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pedir ajuda. Sei lá. Mas. Não quer dizer que tem nego. Você tem que ir. Isso é um erro super normal. As pessoas... Ah, vou. Vamos lá. Só que daí quando viu. Só tem um nego. Você. Ok? Ver onde seu time está no mapa. Antes de fazer alguma coisa. É só uma olhadinha aqui. Play. A Liming está lá em cima. Mudei de ideia. Porque tem cinco nego aqui. Tá? Não precisa nem ver se o cara pegou a planta. Tem cinco. Tem cinco. A Liming está lá no top. E o Hanson estava morto. Já fala. Não é o que eu quero fazer da minha vida. Tá? A mesma coisa que estava acontecendo lá. O seguinte. Você tem visão disso aqui. Você tem visão dessa treta. Tá? Tá você e o carazinho aqui. Note o quanto... O quão pra frente você vai. Tá? Você joga pra longe. Beleza? Aí eu sinto só. Você não está vendo ninguém. Você acabou de ver que eles fizeram isso aqui. Eles acabaram de fazer isso aqui. Na sua cabeça. Eles vão pro top. Tá? Porque tem uma planta lá. O pessoal vai lá pra cima. Independente. O que você tem que fazer? Você coloca a trepe aqui. Ok? Aqui ó. De novo. Você vai colocar a trepe aqui. Tá? Porque você sabe que tem um carazinho aqui. Tá vendo? Esse é o carazinho. O que ele pode fazer? Se ele for pra cá. Ele tem uma trepe. Mas. Daqui você não sai. E de preferência. Você solta a trepe. E fica jogando bomba daqui. Pra ter visão. E onde você joga a bomba? Aqui ó. Você vai jogar a bomba pra cá. Pra que caia e vinha pra cá. Você vai jogar a bomba em cima aqui ó. Porque você pode jogar a bomba pra cá. Né? Tipo. Calma que tá aqui ó. Pra cá. Pra bomba começar a pingar aqui. Então as bombas vão vir de várias direções. Só que não é necessariamente pra matar ele. Que tipo. Efetivamente. Você não vai matar ele. Tá? Porque ele pode simplesmente sair andando. Ok? Você quer dar dano nele. E ter certeza que o time adversário não está aqui. Tá? E lembrando a trepe aqui. Vamos lá. Ó. Aqui. Você já viu. Olha a sua bomba aqui. Aqui você já viu que tem mais gente. Aqui você já viu. Ok? Aí o que que você faz? Você continua indo pra frente. Você toma a fumacinha. E aí você percebe. E note que se você tivesse a trepe aqui. A trepe tinha tomado. Tá? Tudo isso. Você foi muito pra frente. E o Hanzo. Que tava atrás. Tava certo aqui. Tá? Ah. Outra coisa. Não xinga as pessoas. Tá? Eu vi que teve agora pouco. Eu evito não mostrar. Não. Sem caps lock. E sem xingar os outros. Tá? Mandar calabouco. Evita. Tá? Não é bacana isso. Não é legal. Beleza. Mas quem entendeu aqui. Não pode muito pra frente. O seu personagem é ranged. Ele tem pouco HP. E ele é feito pra poke. Você está indo pra frente matar as pessoas. Você fica de longe dando granadinha. Tem tiu, 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 tiu. Aí tá vendo? Como você deu a trepe. Deu a mina depois. Você colocava a trepe. Você pode até colocar a trepe e a mina. Por quê? Porque se vier alguém. Você joga pra dentro da sua base. E você vai junto. Tá? Várias coisas. Mas outra. Você não está usando o seu E. A trepezinha no chão. A armadilhazinha. Você não está usando muito. Você usa muito pouco ela. E não importa se é fácil desviar. Você coloca num canto. Onde as pessoas vão falar. Beleza. Tem uma trepe ali. E se o cara tomar. E não for morrer. Você sabe que ele está lá. Usa como se fosse um mecanismo de visão. Tá? A gente vai falar agora. Um pouco da sua escolha de ultimate. Que foi muito boa. Tá? Que foi muito boa. Mas eu quero que você entenda. Quando você pega ela. E para as outras pessoas. Que não jogam Junkrat também. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Seguinte. A Liming acabou de morrer aqui. Literalmente aqui. Ela morreu aqui. Está vendo o corpo dela aqui? Dá um zoom no corpo dela aqui. Aí a bolinha dela aqui. Está vendo? Ela está aqui. Beleza. O que você não pode fazer? Você não pode vir para cá. Aí você fala. Vou para cá. Aí você veio. Aí nesse momento você achou o adversário. Aí que vem. Aí que vem. Fora o Maltaio é bot. Mas não importa. A gente vai considerar que ele não é. O que vai acontecer aqui? Na hora que você vê esses dois. Você ulta. Você chega ultando. O que você pode fazer também. É tentar fugir para cá. Tá? Você vai fugir para cá. Porque quanto mais tempo que você enrolar. Mais esses mercenários podem empurrar. Tá? Lembrando que você pode. Mas você tem que ir para cá. Por quê? Porque daqui. Tá? Desse lugar que eu vou colocar no vermelho aqui. Para esse lugar do verde. Basicamente. A Silvana que consegue ir. Se ela usar o E. Só que se ela usar o E para frente. Ela tem que ter certeza que ela vai matar o cara. Ou. O Maltaio. Se ele tivesse o primeiro talento aqui do. Do bagulho. Certo? Do W. O que no caso ele não tem. Ok? Se você quiser jogar super safe. Você ulta aqui. E vai. Por quê? Tem um bagulho. Um mosquito no microfone. Aí. Por quê? Que você pode fazer. Ninguém te estuna. Basicamente. Basicamente. É só Silvanas. Tá? Que dá o mind control. Ninguém te estuna. Para atirar. Então você pode ultar livremente. Porque você pegou o foguetinho. O que foi muito boa. Ok? Aí vamos. O que você faz? Você percebe que eles estão aqui depois. O que isso me remete? Que você talvez estivesse nesse momento olhando para o mapa. Ok? Porque você viu eles antes. Se você andou até aqui. Me parece que você estava olhando o minimapa. O que não é uma boa hora para olhar. Tá? Porque lembrando. Você viu a Aliming morrer aqui. Então você sabe que eles estão perto. O horário que você olha o minimapa. Também. Também. Tem que aprender. Por exemplo. Digamos que eu esteja aqui. E dando B. Ok? Se eu estiver aqui dando B. O que você faz? Você está dentro da área do time adversário. Você olha em volta de você. Não tem ninguém. Você dá uma piscada no minimapa. Beleza. No momento que você chegar na base. E estiver recuperando aquele pouquinho de mana. Você clica para andar para o mid. Você tem aqui. Dependendo de dois segundos. Lembrando que você deu B. Você não chegou de ultimate. Você tem dois segundos. Esses dois segundos que você usa aqui. É onde você para e fala assim. A Tracer está aqui. Os caras estão aqui. Está empurrando no top. Beleza. Estou vendo dois. Entendeu? Tente aprender o horário que você olha o minimapa. Porque isso aqui. Todo mundo viu. Mas se você andou mais para frente. Quer dizer que você estava olhando outra coisa. Estou falando minimapa. Mas pode ser outra coisa. Ou pior escrevendo. Que é pior. E aí vamos ver que. Como eles não podem. Aspas. Te parar. Você. Ulta. E você sai livre. O que é muito. O que é uma boa escolha. Quando você não tem. Estando no time adversário. É uma boa escolha. Tá? O outro era também uma boa escolha. Até era. Só que você tem que ficar muito longe. Pelo seu posicionamento. Super. 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 Para frente. Esse foi realmente a melhor opção. Tá? Então nisso aqui. Muito bom. E aqui é o que eu queria concluir. Para realmente mostrar. É. Que a soma dos erros. Faz isso aqui. Ok? Primeira coisa. Você está vindo. Vamos ignorar que existe qualquer outra pessoa no mapa. Ok? A gente vai ignorar agora. Nesse momento. Que existe qualquer outra pessoa no mapa. Por quê? Porque isso aqui que você vai fazer. É uma péssima. Uma péssima. Péssima opção. Porque o time adversário está perto. Você não sabe quem está aqui. Você não sabe de quase nada. Ok? Tem nego morto. Mas. Beleza. Fora que. Se não existisse mais ninguém. Isso é uma péssima opção. Porque é uma Tracer contra você. Tá? De novo. A gente vai. A gente vai. Esquecer que isso é um bot. A questão é. Um Junk Rat contra Tracer. Isso é uma péssima opção. Ela devia estar indo seco para cima de você. Mas seco. Só que. E aí. O que você poderia fazer. Se. Quisesse matar ela. Se. Primeira coisa. A Trap. Você poderia colocar a Trap aqui. Ou aqui. E aqui são os lugares que você vai jogar. Ok? Se você quiser colocar a Trap aqui. Não tem problema. Mas você joga sempre em volta do seu E. Em volta do seu E. Então a Trap está aqui. Este é o lugar que você vai tretar. Você vai ficar aqui. Você vai ficar. Calma. Você vai ficar tipo aqui. Olhando para cá. Olhando para cá. Olhando para cá. Em volta dessa Trap. E você. E se ela chegar para trás. Você vai para frente. Você vai para trás. Porque você quer que ela fique ali. É o seu jeito de você matar ela. Tá? Só que. O que você faz? Você fica indo para frente. Você está. Você está jogando como se fosse um melee. E você fica indo para frente. Talvez pela facilidade de você acertar as bombas para frente. Tudo bem. Só que você está indo para frente contra uma Tracer. Ok? E aí o que acontece? O bot gasta tudo. Volta. Tá? O que ele deveria simplesmente estar rodando em volta de você. Aí ele bate em você. Ele vai lutar. Você continua indo para frente. E você. Tenta tretar com ela. E ela dá um tapa em você. Tudo isso aqui. Foi um erro de. Não só de execução. Como de mapa. Era uma péssima ideia você ter ido sozinho contra a Tracer. E na Tracer. Foi uma péssima ideia o que você fez. Lembrando. De novo. No jogo inteiro. Você deve ter soltado pelo menos. Tipo só 6 traps. Em 14 minutos. Você tem que usar trap toda hora. Não importa se alguém vai cair. Ou se não vai. Você solta para falar. Ah. Vocês sabem que tem uma trap ali? Beleza. Então você não vai lá. É um lugar. Onde a pessoa sabe onde ela não pode ir. Então você restringe o movimento do cara. Mesmo ele sabendo. E se ele não souber. Ele pode cair. Pode morrer. Então. As duas opções. São boas. Se ele souber que a trap está lá. É bom. Se ele não souber. Também é bom. Você entendeu? E não vai num X1 contra uma Tracer. Tá? De Junker. Não vai. De novo. Você é um personagem que fica de longe. Batendo. Você estava jogando como se fosse tipo Illidan. Você é tipo Junkerat. Dez. Feel the hatred. Não faz isso. Tá? O jogo vai acabar agora. Então a gente só vai relembrar o que você tem que fazer. Ok? Então vamos lá. Número 1. As traps. Número 2. Não jogar melee Junkerat. Ok? Número 3. Tomar cuidado com as opções agressivas que você faz. Se tem 3 caras e você está lá. Não vai. Ok? Se tem 2 caras e você não sabe onde está o resto. Pensa. Olha o minimapa. Se tem 1 cara. Quem é esse cara? Onde ele está? Em que situação? Ele já usou cooldown? Você é o Junkerat. Você usa a bomba para pensar. Você fica jogando bomba. Pliu, 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 pliu. Se ele está vindo para cima de você. Ele está... Você vai embora. Porque ele está tomando bomba enquanto ele está vindo. Se ele começa a ir embora. Você começa a ir para frente. Entendeu? É como se fosse uma dança. Você vai assim. Se o cara estiver indo para cá. Você vai para cá. No momento que ele estiver vindo para cá. Você vai para cá. Só que você sempre fica a essa distância. Você aqui. E o adversário aqui. Que é fora do range das skills dele. Mas dentro do seu range de skills. Tá? Essas são seguidas. Pliu, 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 pliu. Tá? Beleza? Então lembre de ficar sempre longe do adversário. E não perto do adversário. Beleza? A escolha de ultimate foi muito boa. Porque aqui não tem stun. Basicamente é o mais de control. Que te para. Se fosse o Salen si também. Ok? Mas você tem que tomar cuidado em jogar para frente demais com o Junkerat. Beleza? Então muito boa. Então gente. Estou tentando fazer mais coisas no YouTube. Por causa da stream. Ok? Tá tenso. Pode mandar replay. Eu estou tentando fazer mais coisas aí. É que é muito tempo de stream. E eu estou vendo o replay da stream. Vários dias. Então se vocês puderem. Entrem na stream. Manda o replay. A gente vê junto. Ok? Não se esqueça de deixar seu comentário. Ver se você gostou. Não gostou. Aponta. É tipo. Ah, eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Pode ver que eu leio sim. Ok? E a gente se vê por aí. Amo todos vocês. Até a próxima. E... Falulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul